Olá, estamos no ar com mais um Americano na TV e hoje curtindo a folga de dois jogadores que estão aí disputando o campeonato carioca da categoria sub-20. Um deles assinou o contrato no ano passado com um profissional durante a seletiva, o outro acabou de assinar o contrato com o clube. E aí, bora curtir uma folga? Roda a VT! É durante o intervalo de uma rodada do campeonato carioca que o Americano na TV dá uma passadinha aqui no CT para começar com dois jogadores do clube. Um assinou o contrato durante a seletiva ainda do campeonato carioca da elite, o outro assinou o contrato recentemente. É um furo para você. E para esse bate-papo a gente está com o Chico aqui, que é o nosso zagueiro, que chegou no clube há mais ou menos um, dois meses. E o atacante está aqui, o Di Maria, o atacante Di Maria, que é do Alvinegro. Vamos começar com você, Chico, porque você está recentemente chegado ao clube, né? Você chegou tem dois meses e fica aqui no centro de treinamento, no alojamento. E você está no campeonato carioca, mas olha, gente, novidade, tem uma novidade no ar. O Chico está indo tão bem na categoria de base que ele assinou o contrato essa semana com o clube. Então, esperem, porque o Chico vai fazer parte da seletiva, quiçá, da Copa Rio. Como é que você recebeu esse abraço do clube para o profissional para falar um pouco desse contrato? Para mim foi maravilhoso, né? Porque eu estava meio desanimado no começo. Então, eu, quando cheguei no americano, eu percebi que eu fui acolhido, na verdade, né? Que eles abriram realmente as portas para mim. E eu percebi que, depois que eu me envolvi nesse clube, eu percebi que eu tinha que dar a minha vida para esse clube. E depois que eu comecei a fazer parte do grupo, que eu comecei a jogar, eu percebi que, sim, eu tenho uma família. E, quando eu recebi a notícia que eu ia assinar meu primeiro contrato, eu fiquei perplexo. Eu não sabia como reagir, não sabia como falar para a minha família. E sou muito grato ao americano por isso. Como é que você recebeu, assim, a notícia, a família recebeu? Porque você é um sacrifício do Espírito Santo, né? Querendo ou não, você está saindo de casa. A mesma coisa que acontece com o Gustavo. E como é que a sua família recebeu essa notícia? Porque a distância, gente, é muito grande. Eles ficam aqui no centro de treinamento, que recebem com todo carinho, mas nada substitui a saudade dos pais, né? Como é que eles receberam aí o seu primeiro contrato profissional? Imagina a alegria que você fez. Ah, eu estou há dois meses, né, já sem casa. Então, no momento que eu... Foi um acalanto, então. É. No momento em que eu recebia a notícia que eu assinou meu primeiro contrato, eu peguei meu telefone e liguei para minha mãe. Minha mãe estava trabalhando e liguei para ela e falei, Mãe, tenho uma boa notícia para te dar. Vou assinar meu primeiro contrato. E no momento que eu falei isso, ela caiu no choro, começou a agradecer a Deus, porque minha família é muito religiosa, né? E a gente sabe que se eu receber essa bênção foi porque Deus me deu. Então, eu tenho certeza que Deus tem escrito uma história para mim maravilhosa. E essa forma que eu recebi essa notícia, eu tenho certeza que isso foi dedo dele. Eu também creio nisso. O Di Maria, a gente volta ali para conversar com o Chico. O Di Maria, ele já está com a gente desde a seletiva, né? Ele desceu para o Sub-20 também, está ajudando os meninos nesse campeonato. E ele já é um profissional, né? Então, bacana isso. Ele desce para agregar, para somar, para levar a experiência. Mas eu queria saber de você, Di Maria. Como é que você está jogando? Você que é do profissional, como é que está a sua experiência jogando no Sub-20? Descemos, eu e mais alguns dos que já estavam no profissional, descemos para somar, ajudar toda a equipe e ajudar eles o que for necessário. E está sendo bacana, imagino, né? Resultado positivo. Sim, com certeza. Porque a gente ajuda eles e eles nos ajudam, né? É um ajudando o outro, porque somos um grupo. Quer dizer, são duas peças que estão super confirmadas aí na Copa Rio e que vão estar na seletiva também. E eu queria um desafio de vocês. Vamos jogar uma sinuca para ver quem vence. E nessa sinuca aí a gente conversa mais um pouco. Bora lá? Vamos lá, vamos jogar. Valendo! O Di Maria, a semelhança sua com o jogador da Argentina é uma mera coincidência. A gente coloca a foto aí e vê se pegou mesmo esse apelido. Pegou. Muitos falam que parece muito, né? Aí como pegaram o apelido, deixa rolar. E é uma responsabilidade você ter um apelido desse de um cara que é um fenômeno. É, né? Porque muitos, como aparenta ser o apelido, muitos vão querer igualar. Só que ele está lá bem mais em cima do que eu. Gente, mas olha para o solo lá, fica paradinho lá. Vamos fazer o perfil, gente? É igualzinho! Chico, você é do Espírito Santo, mas com quantos anos que você começou o futebol lá na sua cidade mesmo? Ah, eu comecei aos 10 anos numa escolinha lá, o Acel. E desde lá eu vim evoluindo. Graças a Deus, aos meus 13 anos eu saí para fazer meu primeiro teste. Foi no Bahia. Infelizmente não fiquei. Mas dali eu continuei a minha carreira, continuei buscando, continuei lutando. E graças a Deus vim parar aqui no americano. Quando eu vim para cá, eu já vim decidido, né? Às vezes eu ficava um pouco desmotivado com as coisas que estavam acontecendo na minha vida. Mas o professor Josué Ivan Dinho falou comigo que eu tinha que focar, que eu tinha que buscar os meus sonhos, os meus objetivos. E eu tomei isso para mim. E quando eu tomei isso para mim, eu percebi que eu fui evoluindo, não só como atleta, mas também como homem. E alcancei os meus objetivos. Primeiramente foi assinar meu primeiro contrato, que foi com a americana. E agora o próximo objetivo é fazer minha primeira partida como profissional. Maria, com você eu queria entender um pouco mais. Você é do Mato Grosso e você me disse que no Mato Grosso o forte lá não é o futebol, e sim? O futsal. E aí a dificuldade que você deve ter tido para começar, começou com quantos anos? Com 18. 18 anos? Caramba! Normalmente as crianças de 5, 6, 7, 9, 10, 11 e você com 18. Mas você chegou a jogar futsal lá? Já cheguei, só que lá mais pelo município, no campeonato municipal. Mas aí você já começou como um atleta, mesmo com um amador, durante esse período. Como é que foi isso? Então, como lá já dizemos que o forte lá é o futsal, aí às vezes tinha campeonato amador. Aí eu disse para o campo, mas era raramente. E como que você chegou aqui no americano jogando no profissional? Me explica um pouco mais sobre isso. Então, mês que vem já vai fazer um ano que eu cheguei no americano, cheguei no sub-20. Aí foi um amigo do meu empresário que me indicou. Quer dizer, você estava lá jogando um amador no futsal, aí de repente você falou assim, mas não é isso que eu quero, eu quero ser jogador de futebol profissional. Foi isso? Sim. Como lá eu trabalhava, eu não tinha muita oportunidade, eu sempre trabalhei. Aí em 2002, dois anos atrás, eu tive a oportunidade de jogar copinha pelo time do meu estado. Depois de lá eu fiquei parado, não tive mais clube, aí depois aparece a oportunidade de vir para o americano. E deixa eu te falar, gente, ele tem uma história de vida muito bacana de Maria, que nesse período dele tentar pelo menos se profissionalizar, ele teve que trabalhar. Você já trabalhou com o que na sua vida, cara? Sempre eu trabalhei como auxiliar de servente. Auxiliar de servente? Pedreiro, na verdade. Mas isso para ajudar na sua renda ou em busca do teu sonho, para ajudar em casa? Como é que era o teu avião? Para ajudar em casa, né? Minha mãe trabalhava, sempre fui eu, meu irmão e minha mãe, desde pequeno. Quanto tempo você não vê a sua família? Agora tem duas semanas que eu fico em casa, mas geralmente fico cinco, seis, sete meses sem ir em casa. Como é que lidar com o seu avião? É difícil, é complicado, mas é tudo por um sonho. Eu coloquei na minha cabeça que eu vou conseguir e graças a Deus está indo tudo certo. E sua mãe está lá, você está aqui, sua irmã é mais nova? Não, minha irmã é uma, somos gêmeos. E mesmo? Tem outro de Maria. Que legal! Se puder, manda foto que a gente vai mostrar em casa. Mas vocês são gêmeos idênticos? Somos de placenta diferente. O Chico, ídolo, assim, para você no futebol, na sua vida ou no seu dia a dia? Mas vamos começar pelo futebol, um ídolo que você se espelha. Ah, para mim é o Van Dijk, o zagueiro do Liverpool. Para mim eu tenho ele como um dos melhores do mundo, se não o melhor. E sempre quando eu vou, antes de uma partida, eu fico vendo os vídeos dele, né? Fico me inspirando, pensando que daqui a uns anos eu tenho certeza que vai ser eu jogando ali. E levo isso para dentro de campo quando eu vou jogar. Eu penso muito na minha carreira, penso muito que eu vou conseguir alcançar todos os meus objetivos. E tenho isso para mim, eu tenho o americano como meu primeiro passo, entendeu? Para alcançar todos os objetivos. Durante o bate-papo, eu fiz uma ligação para a mãe do Di Maria, que mora em Mato Grosso. Como é que é conviver com a saudade do filhote, essa distância? Como é que é para você aí como mãe? Você sente muita saudade dele, né? Ele está aqui bem emocionado ouvindo você falar isso para ele. Eu também fiquei emocionada porque eu sou mãe, então eu imagino que deva ser uma dor muito grande. Mas é um sonho de um filho, né? Então, a gente tem que administrar a dor e vida que segue, né? É verdade. Você criou muito bem o seu filho, parabéns. Graças a Deus. Obrigada. Um beijo grande para você. Obrigada, um beijo também. Obrigada, meninos, pela presença, vocês terem parado dois minutinhos aí para conversar com a gente. Obrigada, Di Maria, obrigada, Chico, estou na torcida por vocês dois. Boa sorte. E tem quadro novo chegando aqui no Americano na TV, exatamente. Hashtag Americano pelo mundo. Sabe como é que você pode participar? Você aí que está programando a sua viagem ou que já viajou e levou na bolsa algum acessório, uma camisa, uma faixa, uma blusa, enfim, uma caneca do americano, já sabe. Pega, leva o acessório, tira a foto e bota. Hashtag Americano FC. Quem sabe, na próxima edição, a gente vai ter o registro da sua viagem aqui no nosso programa. Lembrando, hashtag Americano FC. E a gente já tem participação. Dá uma olhada, Americano pelo mundo. E a gente começa com o nosso torcedor, Ronaldo Mota. Ele que acompanhou o empate da seleção brasileira contra o Panamá no estádio do Bragão, em Portugal. E tem também o nosso torcedor, José Celso, vestindo a camisa alvinegra em dois cartões postais, canal do Panamá e em Cartagena, na Colômbia. Bacana, né? É o quadro Americano pelo mundo. Lembrando, hashtag Americano FC. E no próximo bloco tem uma entrevista com o presidente do americano, Carlos Abreu. Daqui a pouquinho, eu te conto o assunto. É depois do intervalo. Até já!